Teve também mais um caso de acidente de trânsito aqui na nossa região. O Kílian também já volta e vai trazer todos os detalhes. Olha só a imagem aqui na tela do JAI 23. Onde aconteceu e o que aconteceu, Kílian? De fato, a imagem é muito forte e impressiona. Uma carreta de cerveja tombou na rodovia Brigadeiro Faria Lima, SP 326, entre Barretos e Colômbia, Minas Gerais. O motorista passa bem. No local havia uma equipe de segurança armada. O local foi sinalizado e a polícia rodoviária, juntamente de uma equipe do DR, fizeram seu trabalho. O caminhão era um Volvo branco carregado com cerveja. O motorista, que sofreu ferimentos leves, seguia com o veículo com placas de limeira, no sentido Colômbia, Barretos, quando, no quilômetro 452, perdeu o controle da direção e tombou. Após a curva do trevo do povoado de Laranjeiras, mesmo com o veículo cobrindo parcialmente a via, não foi necessário a interdição. A carga foi removida pela empresa Samuel Sinto.